Tira uma foto dela Faz a lefinha lá Tem a coisa da frente? Pra filmar tudo lá um pouco É não, eu também não quero não Não, não me filma não Tá vendo, Suzane? É todo mundo desarrumado Quanto mais se arruma fica vendo Vem Natan A gente vai... A gente vai se aparecer ou não? Não, essa roupa minha tá muito velha Eu só filmando Enquanto mais se arruma ainda em filmar acha que fica feio Não dá nada se arruma não Vem pra ver não, Zéfa Ninguém vai ver, alguém vai ver? Vai nada? Se alguém ver eu pego você Vai mandar pro norte Vai mandar pro norte? Não vai mandar não, vem Ele liga a tele... Liga Natan Vai lá papai Papai, eu gosto Você gosta de vô? Gosto Manda um abraço pra ele aí Um beijo pra vô Vem, um beijo pra vô Fala assim Vou, vou Eu tô com saudade Hoje eu gosto de saudade É... Depois eu quero ir visitar você É... Vai nós pra lá Que a... Aí tá bom E então É Natan Pode ser que ele não te foque Tá querendo? Vovó Lu Tô com saudade Hoje eu tô com saudade Tô com saudade de você De você De você De todo mundo aí Um beijo pra Jaquilene Um beijo pra Indigene Pra tia Davinha Um beijo 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 pra Odinha Um beijo pra Odinha Um beijo pra Tia Davinha Um beijo pro Tia Davinha Um beijo pra Tia Davinha Um beijo pra Tia Davinha Vai para lá, meu dono Oi, Natal, está com saudade de vô? Tchau Vô, um beijo, vô Beijo Diga até um beijo para a vô Um beijo e fala um beijo Tchau, minha paixão Vô Vicente, eu estou com saudade Tchau, vô Vicente Vô Zé Aleixo Vô Zé Aleixo Como é que estão as coisas aí? Vai ganhar a coisa aí Um beijo para a Edna Um beijo para a Edna Um beijo para a Edusa Um beijo para a Biuzinha Um abraço Um beijo para a Vô Vicente Um abraço E Lúdia Tia Davinha, um beijo Tia Davinha Um beijo, Tia Davinha Jaqueline Estou com saudade também de você E do Lique Um abraço para o Lique E quem vai? Um beijo para a Tia Tapai Um beijo para a Tia Dora Um beijo para a Tia Boa E para a Tia Judé Um beijo para a Tia Judé Um beijo para quem vai? Um beijo para a Tia Um beijo para a Tia Tia Filhinho Tia Filhinho E quem vai? Um beijo para a Ben Um abraço Um beijo para a Dedo Ben E pai? Um beijo para a Vô Aleixo Um beijo para a Vô Aleixo Tu quer ir de avião ou de ônibus? De avião. De avião é melhor? É. É? Não pegou um DVD dele. E tu, Zé Fihão? Um beijo para a vó, um beijo para o Beleixo, um abraço, um beijo para a dona Luz, um abraço, um beijo para a dona Luz, um abraço, um beijo para a dona Luz, um abraço, um beijo para o pai, um abraço, um beijo para a Anilha, um abraço, um beijo para a Tofinho, um abraço para a Tene. Estou com muita saudade, um abraço para a Dudeta, estou com muita saudade de lá. E três irmãos também. Um beijo para a Mané, um abraço, para a Léo, para a Papia, para a Ufi, para a Neta, para a Lica, para a Neta, para a Cristina, e para a Suárez, e um beijo para a Belezinha, um abraço, para o pai, um beijo, um abraço, para a Edna, um beijo, um abraço, para a Ediz, um beijo, um abraço, para a Edivão, um beijo, um abraço, para o meu pai, um beijo, um abraço. E para todos, Thaís? Para todos, eu também mando um beijo para todos, para o povo, para a minha avó, para todos os meus familiares, até para os que não são familiares. E um beijo, um abraço. E tu, Natan? Natan está falando. Vai, Natan, cadê tu? O Natan me ama, né? Olha, tá assim, um beijo. Um beijo para a Davinha, um abraço, com saudade. E o que mais? Ah, um beijo também para a Nívia. Um beijo para a Nívia, um abraço, um beijo para a Josa. Tô afim. E a Josa, tô com muita saudade. Tia Socorro, os filhos dela que estão aí, que eu não sei o nome, eu acho que é Jonas, eu não sei, mas meus primos todos, porque eu amo muitos deles. Muitos deles, muito deles. Tá todo mundo, porque eu tô com saudade de vocês. E tu, Natan? Vai, Natan. Eu tô com saudade, eu tô com saudade do meu pai, do meu vô. Do meu pai, eu não tô aqui. Do meu vô, do meu vô, Tindjudé. Cadê Tindjudé? Tá aqui, nas minhas casas. E aí, Tindjudé, tá fazendo muita casa aí? Fala pra ele. Tá muito mais... Fazendo casa? Uma pra Suzane. O que, mãe? Ai, eu acho um pouco bom, hein? E um abraço pra Ruth, pra na mãe da Alguinha, na filha da Alguinha, na filha da Alguinha, na filha da Lúcia, um abraço pra Neto. Não, chegou já? Tudo bem. Acostou eu. Já que bate na Rúcia, o Zé Arrecho, unida, já que vem, Elis. Que mais, Doura da Pai, Nígue, que mais? Anny Michele Ela é uma menina linda Anny Michele Cadê? Está acabando aí? Natan Natan, cadê Natan? Manda um beijo para a vó Ludi Ei, vou tanto muito Vó Ludi Um abraço para você Olha 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 a minha Ludi Vai Fala para a vó Ludi É minha Ludi Fala Natan Eu vou aí Eu vou aí Quando você vai? Com a minha Mas quando você pretende ir lá? Com a minha namorada A tua namorada é a minha? É a minha Namorado de Jatã é Jamil Não, eu vou te ajudar com você Vamos lá, nós estamos tocando violão Vá 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 А Vá Vá Ai, mas ele vai levar essa de bichinha de graça ou não vai ver de bichinha de graça, por favor? Vai, Natan. Eu vou gravar. Vai, Natan. Natan, cai na busca, na rua aí. Eita gordura!